Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui de volta na nossa série de Minecraft Guerreiros. E aí, Alan, beleza, velho? Beleza, Mike? Beleza, tranquila? Eu vi... Ô, Alan, por que você tá sem calça, velho? Eu tô sem calça, velho? Nossa, velho. Desculpa, pessoal. Só peço desculpas. Gente, fecha os olhos, hein? Fecha os olhos, porque o cara assim, né? Não tem velho que ganhar na cara, né? Nossa, não, Mike, não faz isso comigo, velho. Você quer tirar um PVP, velho? A gente tira um PVP, um dia a gente faz uma... Um dia não, velho. Vai ter data e hora, vai ser no dia 7 de novembro, assim. Beleza. Seguinte então, né, galera? No último vídeo a gente pegou obsidiana. Muitas obsidianas, né? Ah, é pra mim? É pra você, velho. Eu vou fazer o... Eu vou fazer o famigerado isqueiro, né, velho? Isqueiro. Beleza, galera. A gente vai fazer o portal do Nether. Ô, Mike, vamos tentar dormir, porque tá cheio de Creeper aqui, velho. Ah, o cara tá com medinho, gente. Eu vou dormir no quarto do Nicholas, né, gente? Dá licença. Ih, não tem... Vamos fazer o doido, né, velho? Hã? Não tem problema, mano. Não, velho. Dorme no teu. Facilo depois, dá errado. O nego fica reclamando. Aê, estou no meu quarto. Boa. Deixa eu dormir aqui também, velho. Ô, Alan. Oi, velho. Desculpa, Mike. Agora a gente vai batalhar feito dois guerreiros, né, velho? Vamos lá. Ih, como é que tá a armadura aí, velho? Como é que tá a armadura? Ô, velho, como é que faz a bigorna? A bigorna? Bigorna é com um blocão de ferro, velho. Vixe, vai muito ferro, né, velho? Vixe. Vai. Será que a gente tem minério suficiente, galera? Ah, velho, eu tô... 50 ferras aqui. Eu tenho dois forninhos aqui, velho. Deixa eu fazer o seguinte, galera. Vamos queimar isso aqui. Nossa, tem muita coisa pra queimar aqui, velho. Tem, né? Aqui, ó. Tô pondo. Coloca, Mike. Coloca, assim, a vontes, né, velho? Estou a colocar, velho. Não tem muito carvão, sabe por quê, velho? Porque o Nicolas tá de férias e não quer trabalhar pra nós, mano. Tem carvão sim, velho. Ah, tem? Tem. Vários nada. Vários nada. Deixa eu guardar algumas coisas lá, galera. Coisas assim que a gente não usa. Ah, tá tudo muito bem... Separado aqui, não é mesmo? Ah, mas com certeza, né, velho? Carvão é considerado porcaria, galera. Não, carvão, porcarias, entre outros, velho. Faltou só uma vírgula ali, né? Não é que o carvão é porcaria. Ó, o cara não entende, assim, né? Fica julgando, né? Deixa eu carregar um pouco disso, um pouco disso. Ovos eu não quero, slime não, carne de zombies não, não, não. Ó, aonde que está o... Opa, tem uma calça aqui. Você tá de calça, velho? Não, onde que tem? Ó, pega aí, ó. Tem uma calça aí. Nossa, feito pra mim, então. Feita pra mim. Ah, boa, velho. Nove olhos do Ender já, hein? Nove já? Ih, galera, acho que no próximo vídeo a gente vai matar o Enderzão lá. Tinha três aqui, ó. Eu quero as asinhas, velho. Tinha três aqui. E... Tá, vamos fazer a bigorna antes de ir pro Nether, então? Você faz aí, velho? A bigorna? Mas eu acho que não vai dar. Será? Será? Acho que dá sim, velho. Estamos queimando um monte de ferro aqui, ó. Ah, velho, tem que esperar, né? De fato, talvez dê. A bigorna é com o blocão, né? Sim. Então tem que fazer o bloco fechado. Isso? O bloco de ferro? Exatamente, Mike acertou. Ah, dá pra fazer de boa, hein? Deixa eu pegar até os ferros que estão prontos aqui, então eu já agilizo o processo pra você. Ó, eu tô com quatro blocões aqui, velho. Joguei. Ah, joguei. Quatro blocos. Como é que faz? Tentar fazer um quadrado aí, velho. Um quadrado? Um quadrado? Não vai ser difícil, né? Eu nunca lembro como é que é a bigorna, porque a gente nunca faz, né? Dá uma pesquisadinha aí, mano, porque eu também não sei não, velho. Aqui tem dois. Aqui tem dois. Bigorna, velho? Eu vou pesquisar então, velho. Beleza. Eu não lembro, gente, como faz. Às vezes nem usa blocão, velho. Sei lá. Ok, Gugu. Oxê, que loucura, hein? Ih, velho. Ih, ele perguntou... Ele pesquisou o que eu falei. Oxê, que loucura. What the fuck? Não é pesquisar isso? Ah, bom. Aqui, ó. Esse Google, não. É bigorna Minecraft. Aí, ó. Não, que oxê, loucura. Tá louco. Tá louco. Tá louco. A máquina fugiu do controle, né, velho? Eu sempre temia isso, mano. Eu sempre temia também, né, velho? Ó, são três blocos de... Blocos inteiros, né, em cima. Um no meio e três embaixo do outro normal, velho. Do menorzinho, né? De ferro. Peraí, três blocão em cima? Três blocões em cima. E um íngote no meio e três embaixo. Ah, tá. Tipo um... É, isso aí. Boa. Onde que é pra ficar essa mesa? Me ajuda aí, velho. Na próxima você susperta, hein? Onde que a gente vai colocar? O quê? Olha, velho. Torna? Eu acho que aqui, hein. Embaixo da escada, ó. Pois sim, hein, velho. Tá, agora... Inclusive, eu vou consertar minha espada ali, velho. Eu vou consertar altos aqui, velho. Eu costumei o carro, né? Ih, mas... Custa encantamento, velho. Acho que não vale a pena não, hein? É, também. Acho que não vale a pena não, hein, velho. Não, chega. Não vou mais, não. Só arrumei minha calça que tá pior e bora, velho. Bora. Deixa eu ver quantos que gasto, ó. Este mais este. Caraca, eu tenho comido. Não vale a pena, velho. Não vale, velho. A gente foi ludibriado, Mike. Que loucura. Só quando eu for pra juntar mesmo, tá ligado? Cara, eu tô colocando todas as carnes possíveis que eu tenho aqui pra cozinhar, hein? Beleza, velho. Você já tá com o isqueiro aí? Tô com o isqueiro, velho. Eu acho que eu dei um pra você também. Ah, não. Pega aqui, ó. Caso você queira acender uma fogueira, né, velho? Vamos lá. Vamos achar um local bem bacana pra deixar o nosso portal do Nether, velho. Porque eu pretendo meio que enfeitar ao redor dele, assim, né? Naqueles vídeos extras, né, gente? Tô enfeita, velho. Para de me julgar, Mike. Ó, velho, pode ser aqui, né? Tipo, bem no meio aqui, ó. Nessa parte aqui, porque dava pra nós fazer mais duas coisinhas de plantação, né? Pra ficar bonito. E os carreirinhos aqui no meio, né, velho? Faz aqui, então, ó. Aqui assim, ó. Aí tá bom. Boa, aí sim, hein. Viu? Mas vai dar pra completar inteira? Mais um, não. Aqui? Ah, vai, velho. É, ele tá meio fora, assim, de sincronia, mas... Ah, não, ficou bom, ficou bom. Só sobe, velho. Só sobe. Ô, Mike, fica na sua... Nossa, velho. Sou muito percurzeiro, velho. Cê é louco, ó. Ó. Acende, velho. Acende. Caramba. Ai. Quase teguei fogo em mim mesmo, velho. Bora, velho. Bora. Ó. Uou, não fui. Vamos lá. Uou, não fui. Uou, eu fui, hein. Vamos lá. Sério, velho? Mas nem tem esqueleto aí, velho. Não tem. Eu não entendi. Adquirir a conquista, precisamos ir mais fundo, Mike. Uau, o meu não tá indo, velho, foi. Ah, sai daí, velho. Como que não tá indo? Ô, Mike, já cheguei aqui num local meio atormentado, velho. Ai, ai, ai. Meia senhor. Ih, pior que eu tô sem cubostone pra deixar aí, velho. Ah, tô com madeira. Serve? Serve? Ah, como serve, né, velho. Serve? Putz, tá meio atento. Ih, minha espada tá acabando, Alan. É com você, hein. Não, não, pode deixar, velho. Tem uma. Cadê você, vacilo? Eu subi aí a montanha na sua direita. Ah, bom. O cara subiu, velho. Caraca. Ah, para de chorar, bicho. Porra. O bicho é chorão, né, Mike? Ele não gosta, assim, de... De outras coisas. Não gosta de ser atormentado, né, velho? É. O que a gente vai fazer aqui mesmo? A gente tem que pegar o... Ah, o Blaze Rod. Já achei o local, velho. O Blaze Rod. Olha ali, ó. É ali embaixo, né? Uou! Deixa comigo, velho. Esse bonaché é meu. Nossa! Caraca, Mike. É guerreiros, né, gente? Na verdade, sério, assim, né? Duvido se eu bater nesse Pigman. Mentira, velho. Não vai bater. Ah, eu bato, hein, velho. Ultimamente, eu tô bem vida louca. Olha o que eu faço pra ele, ó. Ô, Pigman. Você quer um assim, 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 de carneirinha? Eu tô deixando aqui, velho. Tô deixando as marcações, né? Ah, sim, senhor. Ah, você vai descer por aí? Acho que dá, né, velho? Dá. Ó, vamos tentar pegar o quartzo, velho, que eu, como um grande guerreiro, gosto de conseguir com o quartzo. Ah, que isso, velho. Cadê o outro Gast, velho? Olha ali, velho, o esqueletão preto ali, velho, só desolha na gente. Dá flechada nele, velho. Vamos dar uma flechada nele, velho. Ah, derrubei o vacilo. Briga do esqueleto. Toma! Ai, caraca. Puta, acertei você, velho, foi mal. Nossa, eu tô apanhando de dois aqui, daí não dá, né, gente? Guerra do esqueleto. Beleza, chegamos aqui, ó. Vamos lá, Mike. Vamos continuar aí. Ó, pega o quartzo, velho. Olha lá, olha lá. Ué? Slime nojento do inferno, velho? Sério? Slime nojento do inferno, velho? Como assim? Tô pegando quartzo. Quartzo? É um minério muito belo, né, velho? Ah, mas com certeza, né, velho? Calma. Boa! Ui! Nossa, velho. Dropou vários, velho. Dropou vários. Vários o quê? Vários nada. Ah, os bichinhos. Vários nada. Oh! Nossa! Sonho, velho. Nossa, velho. Beleza, é pra cá, né? Temos que ir pra cá. Tanto faz. Sim, é pra lá o bichão, velho? O amarelo. Como você sabe? Ah, porque eu vi ele. Você não viu lá? Não. Você viu? Eu vi. Vem, ó. Vem cá, vem cá. Pra onde você foi? Ah, tá voltando. Ah, tá. Olha, ele tava naquela parte ali, ó. Ah! Deixa eu ver. Ó, naquela estrutura ali, ó. Ah, pode crer, velho. Lá mesmo, hein? Tá, então a gente tem que ir por aqui mesmo, ó. Onde tá com lava. Ou dá pra subir, ó, um pouquinho. Será que sobe, velho? Vê aí se sobe. Se subir é melhor. Sobe. Sobe, pior que sobe. Ah, maravilha. Calma. Aqui, aqui, ó. Já saí aqui pelo lado, velho. Saiu? Boa! O Mike com o dia... Picarede de diamante ostentando, hein, galera. Ah, aqui nós ostentamos, né, velho? Aí, ó. Galinha aqui, velho? WTF? Ué! Hum... Bom. Eu não vou bater, velho. Vai que é galinha do pigma, velho. Vai que ele cria, né, velho? Como assim, galera? Galinha do Nether? É... É... É possível? É possível? É possível? Chegamos, ó. Não... Não destrói a parada, hein? Sim. Só desvia da bola, velho. Será que rola uma flechadinha ali, né? Nossa. Só cuidado pra não cair lá embaixo, né? Ih! Oh. Precisa falar, velho. Eu vou lá, velho. Eu vou lá. Vai. Você tá no Sky Wars, Mike? Sky Wars, Sky Wars. Planissa, a gente tem que voltar pro Sky Wars, hein, Mike? A gente tá assim meio destreinado, né, velho? Meio destreinado. Ui! Cuidado, velho. Toma, vacilo! Boa, Blaze Rods. Em chamas, velho. Blaze Rods tem que pegar umas 15, né, velho? Por aí, velho. Aí, já surgiu. Cara, não lembro. Não, não sei se é 15 ou é umas 5, sei lá. É umas 7. Ih, rapaz, os bichos, é muito forte aqui. Ah, não esqueci que tá no Hardcore. Morri. Corre. Eu tô envenenado, ó. Ui, eu tô cercado de Blaze, velho. Ai, meu Deus, folheu. Ai, eita, porra. Não, velho. Não, não. Morri, moleque. Cadê seu escudo, guerreiro? É mesmo, velho. Puta mancada. Eu tô com o escudo na mão, velho. O que é que, velho? Nossa, eu podia usar água nela. Eu levei coisa de água. Não, água no Nether não funciona. Como não, velho? Não funciona, velho. Você tá louco? A gente tá doido? Não funciona? Não, ela evapora. Sério, velho? Que eu tô cabuleiro. Vamos voltar lá, velho. Como assim, né? Não, como assim, velho? Não, como assim? Dura que minha espada tá acabando também. Pode fazer uma aqui. Fazer uma aqui já, ó. Você faz favor, né, velho? De ver, de ver, vou ir. Você tá de boa com a espada, velho? Tô, com a espada eu tô. Só o meu escudo que tá quebrando, mas... Isso daí já é outros 500, né, velho? Outros, né, velho? Outros. Aí, ó. Bora. Olha os zumbis aqui, ó. Os zumbis. Bora, bora, velho. Que eu vou até pegar a galinha do maluco, né? Viu, você não devia ter ido mais pra frente, velho. Não mesmo, velho. Eu vacilei. Foi mal, velho. Foi mal. Eu fui um guerreiro um tanto quanto ousado, sabe? Sei. Bora. Onde que é, ó. Viu como a marcação ajuda, velho? Eu falei pra você. Ah, agora é só seguir, né, velho? Cara, você é muito inteligente, velho. Você é louco. Deixa eu colocar meu escudo. Só segue as madeirinhas, né, velho? Só segue. O escudo quase me salvou, velho. Só não salvou porque, assim, foi muito tensa a batalha. Foi uma batalha muito intensa, velho? Vamos aí. Vamos ver aqui, ó. Vamos aí. Ih, ó lá. Evapora mesmo a parada. Viu? É muito quente, né? É. Faz sentido. Eita, porra. Nossa, velho. Que isso? Nossa, velho. Volta, Mike. Volta, volta. Não adianta encarar, velho. Não adianta, Mike. Eu avisei, né, gente? Ai, caraca. Eu voltei, velho. Eu voltei. Consegui matar um. Tem um atrás de mim aqui. Pigman. Ó o Pigman tretando com ele, velho. Nossa, velho. Gashed. Tá tretando nada, velho. Vem cá. Sai, esqueleto preto. I hate you. Briga de esqueleto. Toma. Matei. Sai. Ah, ele me dá um carvãozinho. Come, come. Nossa, velho. Eu esqueci que a gente tá no hard. Tira muita vida, né? Tira, velho. Sei lá quanto que é. Você limpou a área aí, velho? Limpei. Só tem um Gashed enchendo o saco aqui, velho. Cadê? Ui. Nossa, rebati a bola, velho. Nossa, muita velho. É isso, hein? Adquirir a conquista retornará ao remetente, velho. A carta voltou, né, velho? A carta voltou. E pior que foi na flechada que eu rebati a bola, velho. Eu vi, velho. Escutei você dando a flechada. Que massa, galera. Essa daí merece muitos likes, hein? Alan, eu estou com uma vara incandescente, velho. Poxa. Uma vara incandescente. Só falta umas sete, né? Quatorze. Não. É, coloca no seu inventário pra ver o que ela vira. Ela vira um pozinho lá, não vira? Vira dois, vira dois. Ah, então. A gente precisa de quinze desse daí, ó. Não é da vara. Olha o esqueletão ali. Quinze pozinho, no caso, né? É, o pó. Cuidado que tem um esqueleto ali, velho. Calma que eu estou fazendo a escada, velho. Eita. Toma. Toma vacilo. Espera aí, velho. Eu estou cuidando dos esqueletos aqui pra eles não virem. Tem um bicho atrás de você, ó. Fecha aí, Mike. Não, não, não. Fecha aí, velho. Pra não vir esqueleto, mano. Ah, entendi, entendi. Pra gente quebra, sim. Sai daí, ó. Boa. Olha, mas nem entendo assim, né? Dois, velho. Três. Três? Ai, ferrou, velho. Nossa. Nossa, eu estou pegando fogo, velho. Ai, 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 minha espada. Não, velho. Você morreu, velho. Nasceu três, velho. Nasceu três. Nasceu demasiado, né, velho. Demasiado. Meu Deus, mano, são mais três, velho. Tenta entrar no portal da ATP, velho. Eles são fortes, hein, velho. Eles são fortes. Não, não me mata, não me mata, não me mata. Ah, morri. Demorou muito. Eu vou deixar... Ah, é verdade, né? Eu vou deixar salvo aqui já. Isso aí. Nossa, galera. Está muito difícil isso aqui, velho. Oxi. Boa. Eu não quero nem ver as armas duras, velho. Deve estar quebrando tudo. Um Creeper ali, velho. Como assim, Creeper? Sai fora, mano. Ih! Vamos embora, Mike. Ih! Venham. Nossa, fomos na hora certa, hein. Véi, hoje a parada está insana, hein? Está mesmo, hein? Batalha no Nether, né, gente? Oxi. Então, bora. Bora. Eu estou chegando lá, velho. Se a hora que você entrar no portal quiser dar TP... Vamos lá, né, velho. Você está entrando agora? Não. Não, estou atrás de você, Mike. Beleza. Aonde a gente precisa ir é ali, né? Ih, pior que eu estou com pouca comida. Você tem comida aí, velho? Tem. Sempre me perca. É, para cá. Se você tem comida, então GG. A gente vai ter que abrir um buraco, né? Oh, não é aí, não. Vamos assim. Vamos saindo. Aqui. Oh, mas tem bicho aqui, ó. Não. Mas é aqui, ó. Já está aberto o buraco. Boa. Dropou, velho. Ah, eu... Mais um. Mais um. Tem aí? É, eu estava com um pequenininho. Tinha um aqui. Pode ir indo aí, velho. Estou voltando. Tá, eu já praticamente estou aqui, velho. Mas a gente não pode bobear. Não, não vamos bobear, não, velho. Não pode spawnar muito, velho. Já estou aqui. Estou indo. Beleza. Spawnou. Ai. Calma, velho. Calma que eu estou indo. Nossa, já levei uma, velho. Boa, mano. Aí, morreu. Não, morreu, morreu. Isso morreu. Calma que eu estou pegando fogo. Vem, vacilão. Será que ele protege do fogo, velho? Protege. Se você defender bem certinho, sim. Putz. Oh, bicho chato. Cadê ele, velho? Está aqui, ó. Ai, caraca. Ele está muito longe, né, velho? Não, mata ele lá na flecha. É, melhor. Não tem o flecha, mas... Boa. Não dropou, né? Não. Beleza. O negócio vai ficar aqui. Ai, atrás de você, velho. Fua aqui, velho. Atrás de você também, ó. Dropou, dropou, dropou. Sai fora. Peguei fogo, velho. Calma. Ih, velho. Sai fora, mano. Será que deixamos ele chegar perto, velho? Mata ele se você conseguir. É que eu não tenho flecha mais. Boa. Errei. Morreu. Dropou, velho. Dropou? Dropou. Eu vou lá pegar. Vou arriscar. Vou esperar nascer mais aqui. Peguei. Espera aí, velho. Nossa. Cara, a gente deu muita sorte nesse spawn do Nether, hein? Tem outra fortaleza ali pro lado, velho. Ah, é? Caramba. Ui, nasceu, velho. Nasceu? Tô tentando voltar, velho. Aí, um. Consegui pegar um. Vixe, o outro eu mandei lá pra... Aí, matei mais um. Caraca, velho. O maluco tacou fogo em tudo aqui, velho. O que é isso, velho? Apaga tudo. Ah, tá aqui, ó. Nem sei aonde tá, velho. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Ah, tem dois, mano. Tem três, quatro, velho. What the fuck, gente? Boa. Toma. Boa. Nossa, velho. Que ódio de você, mano. Ah, bom. Nasceu um do meu lado aqui, velho. Calma, calma, calma. Ah, morri, velho. Tô pegando fogo. Acredito, droga. Vai, alma. Eu tô... Tô tentando segurar aqui, velho. Segura, velho. Mais um pouquinho. Só aí que eu tô chegando. Pior que eu tô com um aqui, velho. Tô tentando fugir dele. Putz, tem um Creeper aqui. Tem nada pra comer, velho? Sério? Ah, tem um franguinho aqui, ó. Sai, zumbi. Agora não é hora, mano. Estou com seis já, velho. Creeper, velho. Pera aí. Você pegou algum? Hã? Peguei um. Pega um. Pega um. Opa, tem um ali, ó. Eu tô com seis já. Sete. Ah, olha esse Creeper, gente. Sete? Sete. Mais um, velho. Mais um. Mais um? Mais um GG. Caraca, galera. Não achei que ia ser tão difícil. Boa. Fui, cheguei. Tô ganhando, velho. Boa. Tô quase morrendo, velho. Ainda bem. Você tem comida, velho? Tenho, tenho. Eita, porra. Nossa, eu vou morrer. Morri. Ah, não, velho. Eu vou tentar pegar o último, então. Renascer. Nossa. Tô com sete, Alan. Uh. Uh. Vai aí, peguei. Boa, velho. Pegou? Então, só vem, velho. Só vem. Eu tentava pegar mais um, né, já que eu tô aqui. Já que você tá aí, né? Nossa. Não, impossível, velho. Quatro. Putz, quatro é embaçado, hein, velho. Ah, eu vou bater nesse pig. Não, não bate nesse, não, velho. Tá, deixa eu ver aqui como é que está a comida, né? Vou botar pra cozinhar, né, velho. Eu vou colocar quando você blaze, gente. Aí, peguei mais dois. Pô, eu não tinha até de carne, velho. Aí, ó. Deixa eu guardar. Tá. Queimou como uma batata frita, velho. Sério. Ah, pelo menos batata frita é bom, né? É, pelo menos isso, né, velho. Deixa eu ver. Esse aqui. Frango cru. Beleza. Você voltou aqui, velho? Voltei, tô aí, ó. Bom, beleza, velho. Vamos deixar um baúzinho certo com os itens pro Ender, né? Ô, vacilo. Desculpa, velho. Achei que ia pegar nessa escuda. Ah, desculpa, velho. Ó, ferro, ferro. Aqui é tudo ferro. Show, hein? Vem cá, velho. Vamos colocar aqui as coisas. Ó, tem nove. Eu quero um baúzinho. O que tem? Aqui, velho. O baúzinho vai ficar... Aqui, ó. Dependurado, velho. Dependurado. Esse aqui, ó. Coloca esse, esse. Cadê as paradas do Ender? Tá aqui. Aí no próximo vídeo você faz, hein, ó. Falta pouco, hein, mano? Falta pouco, velho. Só que... Você acha que a gente... Putz, mas pior que a gente tinha que encantar, né? É mesmo, velho. Cara, e a gente não achou muito diamante, né? Estamos com 10 só. É, velho. A gente pode fazer algum vídeo aí de exploração, sei lá, né? Preparo, né? Pra ir lá. Pra gente pegar uns diamantes, né? É. Aí no próximo vídeo a gente já faz os itens, velho. Aí partiu pro famigerado Ender, né, velho? Buscar a nossa asinha, sair voando assim, né? Ô, mas a asinha, como é que é, velho? Tipo, a gente vai achar uma lá só? Ah, isso eu não sei, Mike. Olha, peça desculpa. Ah, não, 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 ah, velho. Ah, não, velho. Não pode ser uma só, não. Eu quero duas. Eu também quero que seja duas, né, velho? Que loucura. Então vem cá, velho. Vem cá pra gente encerrar o vídeo assim, né? Bota o escudão aí na mão, velho. Aqui é guerreiros, mano. Tamo na frente do castelo. Espera aí. Só um pouquinho assim, né, Mike? Grande, galera. Então, você, né, pessoal? Espero que tenham curtido. Falam tchau pro pessoal, mano. Isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou. Falou, gente.